E aí galera do canal de Wagner Sorocaba estamos aqui para mais um vídeo para o canal pessoal aonde estamos aqui em Sorocaba essa cidade linda essa cidade maravilhosa pessoal e olha aqui o que que estamos ó olha o que que é cana pessoal que bacana ó com quem que estamos aqui ó com Adriano Adriano bom dia tudo bem Adriano o pessoal é que nós encontramos aqui esse jovem esse menino talentoso trabalhador o pessoal ainda tem prazer de estar divulgando essas pessoas trabalhador essas pessoas talentosa e o Adriano é uma pessoa que ó pessoal eu tiro o chapéu para esse menino esse menino jovem trabalhador aqui na cidade de Sorocaba e nós mostrando para o Brasil para o mundo olha aí o que que ele faz pessoal vocês vão ficar com água na boca porque ele trabalha com cana isso mesmo pessoal olha aqui pessoal ele não trabalha com caldo de cana ele trabalha limpando essa cana esse menino olha é exemplo aqui pessoal nós temos de tirar o chapéu para ele porque o Adriano calma aí que ideia é essa rapaz de trabalhar fazendo essa limpeza na cana que nós vai mostrar rapaz isso daí daí veio de berço né começou com meu pai né ah tá o primeiro fornecedor de cana de Sorocaba certo daí começou de como é que a gente faz geração em geração né foi passando né olha que bacana pessoal aqui tá um exemplo aqui ó a cana de jeito que tá com casca nesse jeito aqui ó Adriano então calma aí vamos vamos por etapa aqui é aqui você vai na roça e você corta e traz esses feixes de cana é isso daí Adriano aí pessoal ela vem assim ó olha aqui como que ela vem ó ela vem aqui ó aí o Adriano pega faz os feixes ele faz os feixes aqui assim ó aí os feixinhos de cana que ele traz e agora pessoal nós vamos acompanhar ele porque ele vai mostrar para nós o que que esse menino faz aqui pessoal o pessoal então Adriano o que que ele vai fazer ó ele vai pegar essa cana essa cana e já vai levar para o trabalho vamos acompanhar ele pessoal porque ele ó o que que ele vai fazer olha aqui que esse menino vai fazer pessoal que bacana ele vai é fazer limpeza nessa cana para que essa cana fica pronto para o caldo de cana trabalhar olha pessoal que bacana olha que ideia genial pessoal aquelas pessoas que raspa manual na mão isso dá uma dor no braço danada pode para o futuro prejudicar da ler na mão e aqui o Adriano com essa inteligência montou essa escova aqui ó olha que bacana o que que esse menino inventou pessoal que bacana e ele fornece para os caldos de cana aqui de Sorocaba região e aqui tá é uma distribuidora pessoal que bacana Adriano tá de parabéns com esse trabalho e essa escova que chamou muita atenção ó ela tem o motor em cima vamos mostrar ela bem certinho o motor ele fez um suporte ó e aí tem a as essas buchas que ele de aço que ele adaptou aí tá um trabalho muito bem feito um trabalho que não tem problema não dá dor no braço não dá nada aí ele trabalha aqui ó tranquilo e nós aqui registrando mostrando no canal de Wagner Sorocaba esse jovem talentoso esse menino aqui que pegou gosto pela cana o doce da cana e não quer largar mais isso mesmo Adriano sucesso para você que você merece esse jovem aqui da cidade de Sorocaba ó pessoal nós vamos atrapalhar ele aqui um pouquinho o trabalho dele ó ó pra vocês verem como que é esse essas escovas aqui pessoal olha que bacana pessoal olha aqui pra vocês verem ó ó olha aqui que ideia que esse jovem teve ó junto com o pai já com conhecimento né e ó Adriano então bora lá você depois desse trabalho você coloca as canas aqui na bancada já limpa né olha aí ó tudo limpinho olha que bacana pessoal aí Adriano depois qual que é o outro processo que você faz aí o processo é o seguinte é o processo de corte então bora lá Adriano facão na mão e vamos cortar essas canas aí aí pessoal ele faz a o corte da cana muita prática esse jovem esse jovem aqui ó a habilidade no facão pessoal o Adriano é um momentinho aqui ó quando a nós vamos deixar aqui um alerta pras pessoas que for cortar cana toma muito cuidado na hora de cortar alguém que quiser fazer isso por causa do facão porque o facão é muito perigoso mostra o facão pra nós aí Adriano olha lá pessoal o facão corta muito vocês vêem o Adriano ele segura o facão com a mão e ele tem uma distância longa de cortar ele não vai Adriano olha lá ele corta ele corta longa o pessoal ó tomar muito cuidado quem for trabalhar né a pessoa for manusear um facão uma faca cortar cana porque é muito perigoso o Adriano calma aí vamos vamos incentivar o povo a trabalhar com caldo de cana Adriano o Adriano é o seguinte é o o pessoal que trabalha com caldo de cana que que tem o seu engenho a qualquer o ganho dessas pessoas aí Adriano cara o ganho na cana na cana se a cana tiver uma coisa boa igual essa daqui é na fase cento e vinte e cinco por cento de lucro calma aí o Adriano calma aí cento e vinte e cinco por cento de lucro cento e vinte e cinco por cento de lucro calma calma aí o Adriano essa isso daí é um trabalho muito muito bacana rapaz rende bastante dinheiro ou seja agora vou falar posso falar a média assim de um salário de um garapeno mas pode falar Adriano tá vontade no canal de Wagner Sorocaba rapaz se o garapeno tiver um ponto bom um atendimento um atendimento legal porque manha cana qualquer um manha cana só que é o seguinte o primeiro passo é o atendimento das pessoas certo o atendimento é o diálogo legal o garapeno consegue tirar a faixa na faixa chocando baixo de dois e meio a três e meio por mês Adriano dois e meio a três e meio livre por mês que maravilha que salarião Adriano calma aí além de nós fazer essa matéria você tá dando serviço para muita gente aqui que vai montar caldo de cana né tem certeza com o investimento mais ou menos se a pessoa usar um investimento de sete mil arrumar um ponto legal você consegue tirar isso daí aí beleza o Adriano dando todas as coordenadas aí que tem experiência no ramo daí no caso assim depois que a pessoa tiver um tiver interesse de montar um caldo de cana tudo daí no caso fornecimento já tem certo dedicando aqui na Vila Helena no caso e para mais contato só entrar com o Wagner é o telefone você tem telefone Adriano deixa o telefone para nós aí ele foi contato 9 963 28265 você repete para nós fazer o favor 9 963 28265 né vamos deixar na tela o telefone do Adriano quem aqui Sorocaba região que que vocês quiser comprar cana aqui ó ótimo fornecedor bom preço hein Adriano então bora lá vamos amarrar esses fardinha já deu todas as coordenadas aí para o canal de Wagner Sorocaba como que ganha dinheiro pessoal nessa Adriano nessa crise aí dá para ganhar um bom dinheirinho não Adriano caldo de cana ó Adriano vamos falar bem a verdade a pessoa que comprar um caldo de cana ele pode financiar o caldo de cana com o próprio dinheiro ele paga é verdade isso Adriano com certeza aí ó pessoal olha o que o Adriano está falando se você tiver igual eu falo com todo mundo se tiver um ponto bom um atendimento legal dá para tirar um salário legal tá legal ô Adriano e é fácil trabalhar com caldo de cana né porque é só passar cana para tomar cuidado com a mão e hoje os engenhos são tudo é com segurança também né com segurança tudo com sistema de no caso assim na hora que você passar na moeda tem um sistema assim que trava a moeda você passar o dedo também só que é um sistema mais avançado legal só que para as pessoas que estão começando agora tem aqueles engenhos aí no mercado que é um pouco mais inferior mas faz o mesmo serviço entendeu é um custo mais baixo beleza aí pessoal e o Adriano aqui ó fazendo os fechinhos Adriano calma aí como que você é que você tem a base para fazer esses fechinhos aí a base é o seguinte uma dúzia doze cana uma dúzia doze cana só que daí é o seguinte a gente cada cada cana a gente pica em três pedaços ou seja um fardo desse aqui tem trinta e seis pedaços ah entendeu então você vai vai por quantidade então por quantidade o Adriano eu vi aí que que parece que você tá dando até uma groja para o cliente também aí né dá até uma groja aparece aí ó vem um fardinho bem caprichado né Adriano caprichado aí para o pessoal vocês aí que quer montar uma cana selecionada aí ó é não a gente tá vendo aqui coisa linda mesmo olha que bacana pessoal a raspagem do que o Adriano fez lá ó olha aqui é de água na boca Adriano então daí você você deixa já para esperar o cliente né você tem um lugar que você vai montando isso daí aí o cliente vem aqui busca daí pessoal Adriano é uma pessoa muito caprichosa muito higiênica trabalha com segurança trabalha com higiene é uma pessoa muito bacana aqui na cidade de Sorocaba encontramos aqui você que quer montar um caldo de cana aqui a incentivação de desse jovem ó pessoal o jovem é quando ele tá trabalhando ele dá as ideias nós temos de ouvir bem porque é coisa rendável e você não vai ficar mais desempregado Adriano nessa matéria que tem muita gente que não vai mais ficar desempregado não é verdade Adriano tem bastante é tem gente agora que vai começar a trabalhar arrumou já uma solução para o trabalho com certeza que bacana pessoal olha que bacana olha pessoal a cana ó aqui vamos mostrar certinho ó pra vocês verem ó ela tem assim essa cinza é isso daí quando vai na garapa quem não sabe a cana ela é a garapa fica escura fica com aquelas aí em cima parece um ferrugem que fica quando moe desse jeito ó isso daqui ele traz um aspecto ruim na cana né ó essa essa cinza aí que é o natural da cana o Adriano passa ali na maquininha pessoal olha o caldo de cana fica doce fica nem o mel e depois pode moer pode tomar pode vender que o cliente vai voltar com certeza olha pessoal como que a cana ó olha é bonita de ver é bacana ou calma aí ô Adriano você entrega para as pessoas também aqui na Sorocaba Sorocaba estamos fazendo entrega no momento ah tá aí e as outras pessoas de fora tem de vir buscar né no caso tem que entrar em contato aqui entra com beleza aí no caso aí vem fazer retirada aí pessoal ó aqui ó que que ele fez na cana ó olha aquela cana ó como que fica ó limpinha ó ó limpinha nós aqui mostrando ó que bonito bonito né olha lá olha aqui de longe a cana toda limpinha o garapira agradece e nós aqui contente mostrando esse jovem talentoso ô Adriano então nós só agradece você rapaz para você dar essa oportunidade para que nós estivemos estivemos com você aqui essa manhã gravando mostrando para toda a população incentivando a população para esse lindo trabalho esse ganha pão que muitas famílias com certeza vai pensar e vai analisar e vai fazer esse trabalho aí que você tava indicando para as pessoas o Adriano é você quer falar mais alguma coisa Adriano só que eu agradeço seu trabalho aqui por poder dar uma oportunidade para a gente poder gravar nosso trabalho né e falar mais uma vez deixar o contato meu né no caso para as pessoas que querem comprar cana ou senão às vezes as pessoas também querem apenas só é buscar informação sobre começar um negócio assim entrar em contato com você 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 dá mais informação para as pessoas mais informação telefone contato é nove 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 três dois 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 cinco e como que é o nome aqui da sua empresa distribuidor sabor da cana aí pessoal sabor da cana olha que nome bonito o pessoal nunca mais você vai esquecer sabor da cana aqui na cidade de Sorocaba Adriano esse jovem talentoso trabalhador e nós aqui olha pessoal é da até dó de encerrar essa matéria de tão bonito que essas cana e ver o trabalho que esse jovem faz mas aqui nós não não podemos também a ficar muito tempo com ele que ele tá trabalhando aqui pessoal nós só tem de agradecer ele por essas ideias maravilhosas que ele deu para a população para todas as pessoas do Brasil inteiro do mundo trabalha com caldo de cana que dá dinheiro agradecendo o esse jovem talentoso Deus abençoa todos fica com Deus até o próximo vídeo do canal